Eu sei que já te indicaram a usar óleo essencial no copo de água, no suco, no detox, ao mesmo tempo que também já falaram que óleo essencial não mistura em água, e isso é verdade, hein? Mas será que então é cilada colocar óleo essencial na água? Eu sou a Patrícia Barraga e neste perfil eu ensino pessoas comuns a se tornarem especialistas na indicação e combinação de óleos essenciais. Então se você quer aprender mais sobre isso, já curte esse vídeo e me segue aqui neste perfil. Óleos essenciais são realmente hidrofóbicos, ou seja, água e óleo essencial não se misturam de verdade. No mundo ampliado das moléculas, você veria literalmente um repelindo o outro. Mas qual que seria o risco real disso? Se essas gotas não se espalham, se elas se acumulam, ao longo do tempo aquilo ali vai formando pontos que podem privilegiar a irritação à pele e às mucosas, e isso não é um benefício terapêutico, isso é uma reação adversa. Mas, 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 antes de condenar definitivamente o uso de óleos essenciais em água, será que não tem um jeito de a gente associar os benefícios de óleos essenciais em água, já que a pele absorve super bem a água, né? E ela também carrega uma série de benefícios? Tem sim, a primeira forma é utilizar em sucos e refrescos, ervas e especiarias em natura, porque sim, é delas que a gente tira as moléculas de óleos essenciais. A grande vantagem é que nessas condições você tem uma boa dispersão ali pelo meio aquoso e também uma dosagem segura. A segunda forma que a gente ama é o uso de hidrolatos, que afinal de contas é uma água limpíssima, bioativa e a quantidade de óleos essenciais que a água tolera dispersar já tá ali no hidrolato, então é um super recurso. E se você tem mais alguma boa sugestão de uso, deixa aqui nos comentários pra gente conhecer também. E aí E aí